Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Carla, proprietária da C-Design aqui em João Pessoa. A empresária é muito bem sucedida aqui no ramo de imóveis sob medida. E nós prestamos serviço aqui para a Carla na implantação do processo de configuração de dimensões e precificação. Eu queria, Carla, que você falasse como foi essa experiência, o que você achou e quais foram os benefícios que você tem em relação ao que foi implantado? Bom, foi uma das atitudes mais acertadas que nós tomamos a partir desse princípio de fazer essa consultoria. Fazemos tudo muito manual, o resultado era mais moroso e com certeza depois da implantação do novo sistema a gente consegue dar mais vazão às vendas, aos projetos, com mais agilidade, com mais praticidade. É outra vida, sem dúvida, muito bom. Fantástico o resultado. Você acha que vale a pena então, Carla? Totalmente, totalmente. Aconselho totalmente quem não tem, que faça, porque o resultado é de imediato. É a médio, é a curto prazo, eu diria. Entendeu? Tá bom, Carla. Obrigadão pelo seu depoimento, viu? Obrigada. 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 Obrigada.